A gente fazia um casal feliz Até que um dia as coisas mudaram Seu comportamento mudou bruscamente Línguas perigosas lhe envenenaram Crise de ciúmes, guerra de palavras Não posso entender, me parece incrível Deu uma convivência de fazer em velho Em tão pouco tempo tornou-se impossível As nossas intrigas, igual cão e gato Você agredindo, eu me defendendo Se lhe dou carinho, não me corresponde Que vida é essa que estamos vivendo? Se eu chego mais tarde, você faz pergunta Num tom agressivo e cheio de ciúmes Com desconfiança cheira as minhas roupas Diz que está sentindo um outro perfume Se estamos na cama, as viras para o campo Igual uma pedra sem nada a sentir Acendo um cigarro pensando na vida Tão perto do amor e sem amor dormir As nossas intrigas, igual cão e gato Você agredindo, eu me defendendo Se lhe dou carinho, não me corresponde Que vida é essa que estamos vivendo?